Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpenas GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações sugeridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O ex-presidente da República Timor-Leste, José Ramos Horta, disse que Timor-Leste integrará a Ásia quando o Caboza liderará a organização. Ramos Horta falava durante a abertura do Colóquio Internacional Timor-Leste à Ilha e o Mundo, realizado por videoconferência Zoom no Centro Cultural Português em Dili. Durante a sua intervenção, Horta disse que as relações entre Timor-Leste e as nações da região ASEAN, incluindo a Austrália, mantêm-se sólidas. O Estado do Brasil, o Obis, dizamos que é mais fácil de ter Timor-Leste lá. Se Timor-Leste, em 2021, durante a vigília de ter turná-lo, o deitoral é muito solidário, que é o Timor-Leste e o Pedro de Lins, e a gente não quer ter que ter que ir-se aqui em 2021. Seguro, ao redor da pandemia, que está apesar de impactar muitos processos informáveis até na própria região, o governo e o governo assim, não há de substituir o contacto humano, o diálogo, o diálogo, o diálogo, Neste coloquio, Horta elusiou ainda os países que, neste momento, estão à procura de vacinas para combater a Covid-19 Recorda-se que a ministra dos Negócios Estrangeiros, Adelzeza Magno, tinha afirmado que antes da equipa de averiguação avaliar o pilar econômico, Timor-Leste necessitaria de aprofissar a legislação sobre o investimento. Na semana passada, a mesma equipa já tinha efetuado a avaliação sobre o pilar sociocultural. O governo timorense irá celebrar um acordo com os Estados Unidos da América para reabilitar o aeroporto de Baucal. O primeiro-ministro Taormatan Ruak reuniu-se na passada terça-feira com o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, ministro de Defesa e ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação para discutir um projeto de reabilitação do aeroporto de Baucal. Após o encontro, Filomeno Paissão explicou que os governos do Timor-Leste e dos Estados Unidos da América debateram ao detalhe a celebração do acordo que prevê a reabilitação do aeroporto de Baucal. Onde falamos um bocado sobre a doação americana para a construção ou recuperação do aeroporto de Baucal, para a construção de um armazém e a concessão de um avião pequeno, um avião Cessna, para vigilância. E com a Austrália, como também já falamos, discutimos sobre o memorando do entendimento do acordo que está desenvolvendo entre o Menec e o governo da Austrália para depois vermos como vamos patrulhar juntamente, em conjunto com a costa sul. Além da celebração do acordo com os Estados Unidos da América, o executivo timorense pretende também celebrar um acordo com a Austrália com vista a garantir ações de patrulhamento juntamente com as forças australianas na costa sul. O governante salientou ainda que o custo total do projeto de reabilitação do aeroporto está orçado em 10 milhões de dólares, financiado pelo governo norte-americano. O governo português anunciou 1,7 milhões de euros para avaliar a vulnerabilidade do território português das alterações climáticas. O estudo estará concluído em 2023 e projetará cenários até 2100. Este estudo é fundamental para dar corpo ao desígnio maior que o país tem, que é o de sermos neutros em emissões carbónicas em 2050. Este é um projeto, o projeto de ser neutro em carbono em 2050, que implica uma significativa fatia de investimento. Nós, para o conseguirmos, temos que investir, a cada ano, mais 2 mil milhões de euros do que é suposto fazê-lo. E, obviamente, que um trabalho como este permite, essencialmente, duas coisas, entre muitas outras. Em primeiro lugar, ser capaz de definir, do ponto de vista económico ou financeiro, de que investimentos estamos a falar com mais detalhe, que custos é que se lhe associam e, muito particularmente, qual é o custo da inação. Se não fizermos nada, o que é que pode acontecer? Com a certeza de que os fenómenos climáticos extremos já estão aí e só irão aumentar se nada fizermos. Em segundo lugar, e se quiser, olhando para aquelas, também são as duas principais agendas que o Ministério do Ambiente construiu. Por um lado, o roteiro para a neutralidade carbónica, os caminhos para ser neutro em carbono, e, por outro lado, o PNEPOT, o Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território, isto é, o território não é um espaço homogéneo, não é um espaço isotrópico, tem que ter políticas próprias de acordo com as suas próprias características. E, de facto, não havendo política ambiental desligada do território, este trabalho vai mesmo avaliar as vulnerabilidades que o território tem, que são várias. Olha, há muitas que os portugueses conhecem a seca, e onde é que ela é mais provável de acontecer, o território que já está, de facto, em risco de desertificação, o litoral português, a costa portuguesa, que nós sabemos está sujeito aos avantes do mar, e, portanto, vamos pegar em todo esse conhecimento que já temos do PNEPOT e vamos quantificá-lo, isto numa perspectiva do muito longo prazo. Como dizia muito bem o Sr. Sachado de Parimento, que é quem financia este projeto, foi aquilo que eu disse que bom que é pagar projetos de curto prazo, que se fazem num curto prazo de tempo, mas são claramente projetos de longo prazo, isto é, projetos para 80 anos, 2100, sendo que 2100, como sabem, é o ano máximo daquele que consta do Acordo de Paris. O ministro do Ambiente e da Ação Climática de Portugal considerou preocupante o baixo nível das albufeiras. Sublinhou que a seca é um problema estrutural a sul do Rio Tejo, pedindo, por isso, proposta de água. O problema não é tanto o problema da seca que é preocupante, é mesmo o do baixo nível das albufeiras, particularmente do sul do país e mais ainda no sota-vento de Algarvi. Vamos lá ver. Os níveis da seca, no final do verão, aliás, nem estamos ainda no final do verão, são muito comuns ao ter acontecido nos últimos anos, não é? Portanto, a seca mete-se no terreno, no território, não nas albufeiras. E, por isso, nós estamos num cenário ainda de seca fraca à moderada, com algumas pequenas zonas onde existe seca extrema. Mas isso não faz, dizer isto, podia parecer que a situação é pouco preocupante, é o que nos devemos preocupar. Não. A situação tem preocupação e devemos nos preocupar com ela. Eu direi, aliás, que devemos nos preocupar sempre com ela, mesmo que, ocasionalmente, num ano, não exista seca alguma, porque sabemos que a seca a sul do Rio Tejo já não é uma coisa conjuntural, isto é, de anos em que chove menos, é mesmo estrutural. E, por isso, temos que ter, de facto, ações de fundo, sendo que a principal ação de fundo, não haja mais pequena dúvida, é eficiência. Isto é, é poupar menos água, é gastarmos menos água nos diversos usos que fazemos dela. Em Cabo Verde, as praias da Ilha de Santiago reabriram quase seis meses depois das primeiras medidas para evitar o surto da Covid-19. A atividade balnear na Ilha de Santiago é permitida entre as seis e as dez horas da manhã, conforme definiu o governo. A ida à praia está fortemente condicionada pelo rigoroso cumprimento das normas de distanciamento físico. Zé Silva foi dos primeiros a seguir a altura em que havia pouca gente. Mas, duas horas depois, disse que a principal praia da capital de Cabo Verde já estava com mais gente. Por isso, disse aproveitar para dar um mergulho, caminar ou apenas apreciar a Baía de Quebra Canela. Foi difícil, porque tendo em conta que a praia tem sempre um efeito terapêutico, eu fiquei sempre na expectativa que um dia iria abrir. E hoje aconteceu esse dia. Estou contente. Ah, sensação é de alegria, não é? E de alívio também. É um prazer imenso, não é? Estar na praia da Cabo Verde Canela e novo, não é? Sinceramente, eu acho que deveria expandir e abrir durante o dia todo, não é? Porque não faz sentido abrir das seis às dez um horário em que a maioria das pessoas estão a trabalhar, não é? Então, pronto. Eu gostaria que fosse ampliado e que fosse expandido durante o dia todo. Eu acho que nem sequer deveriam fechar a praia. Deveriam procurar alternativas, porque a praia tem um efeito terapêutico. As pessoas vêm para a praia, geralmente, existem pessoas que têm problemas de saúde, que querem relaxar nas praias. Existem pessoas também que têm problemas de depressão, não é? Que querem também passar horas na praia para relaxar. Então, ao fechar as praias, as pessoas ficaram impedidas de usufruir desse benefício, entre aspas, não é? E pronto. Na minha opinião, eu acho que deveriam criar horários específicos, não é? E colocar, por exemplo, as autoridades aqui na praia para impedir que as pessoas se aglomerassem, não é? Mas não impedir completamente como foi feito, não é? Quanto ao horário definido, o professor universitário, com cerca de 40 anos, considerou que deveria ser durante o dia todo. Isto porque, segundo o professor, no período de manhã, a maioria das pessoas está a trabalhar. Defende que a abertura deveria ser mais cedo, ou então não deveriam interditar as praias. Salento mesmo que as autoridades caboverdianas deveriam procurar outras alternativas, porque a praia ajuda a lidar com o estresse e a pressão da pandemia. Antônio Moreira também é de opinião que o horário deveria ser estendido o dia todo. Considera que deveria ser controlado, tal como acontece nas quatro horas permitidas, com várias polícias a viciar as praias. A partir de agora, o desejo de Antônio Moreira e que as praias não voltem a ser interditadas na ilha de Santiago por causa da Covid-19. Diz-se ainda que, para compensar, vai agora todos os dias a quebra canela, que logo no primeiro dia resistiu a presença de dezenas de banistas. Mais pequena e com menos banistas estava a praia da Praína, onde Antônio Silva tinha acabado de tomar banho, manifestando a sua felicidade. Para Antônio, não há problema de transmissão da Covid-19 e de outras doenças dentro da água do mar, mas sim no ajuntamento de pessoas. Eu estava ansioso desde ontem. Então, ontem eu vim, eu sabia que era dia 7 que abria, então ontem confundi o dia. Então, vi ontem, espantei, então eu vim um dia antes. Então, não tomei. Não tomei banho, então vim hoje para estrear. Estou com vontade mesmo de estrear a água do mar. Ah, é de alegria, de alegria. A água do mar é bom para a saúde, é bom para a terapia. E eu também sofro do joelho. Fazer natação é bom. Então, pronto. Só que o horário é muito pouco. Há pessoas que não podem vir nesse horário. Deviam estender mais ou menos o dia todo e pôr controle com a polícia, com outras entidades, para fazer o controle, para evitar a aglomeração. Há uma sensação de felicidade. De facto, a praia é uma coisa extraordinária. E nós tivemos essa ausência durante esses quase seis meses. Protorbi imenso a sanidade mental, protorbi imenso a parte física, as articulações. A necessidade de pessoa tem de interagir com a natureza. De facto, é uma coisa que parece que estamos a reinaugurar a praia. E tomar um banho de mar assim, de uma forma tranquila, serena, com o espírito de estar a cumprir com as normas, porque banhar de outra forma é diferente. Eu creio que, de facto, é um momento de felicidade tremendo. Eu creio que não é pela praia. A questão de Covid não é pela praia. Eu creio que na praia não há problema de transmissão das doenças dentro do mar, da água. O problema é do ajuntamento. Eu creio que, de momento, não há esse ajuntamento. Esperemos que assim seja, para a praia permanecer aberta e para podermos desfrutar desta riqueza na natureza. Isso depende do comportamento do público. Esperemos que se mantenha esse disciplino, esse distanciamento, por forma de termos o mar aberto. Porque fechar o mar num momento de calor e depois desse tempo todo suspenso, quase seis meses, seria um desastre. Segundo o governo, a atividade balnear nas ilas de Santiago e do Sal vai ser avaliada semanalmente pela Direção Nacional da Saúde. Cabo Verde resultou, às 6 de setembro, cerca de 4.400 casos de Covid-19, com 42 mortes. Santiago é também a que tem mais casos acumulados da doença, com 3.410 e também mais mortes, com 33. A pandemia de Covid-19 provocou quase 890 mil mortos e infectou cerca de 27 milhões de pessoas em todo o mundo. O presidente do Brasil, Zair Bolsonaro, presidiu as celebrações do Dia da Independência. A cerimônia reuniu cerca de mil milhares de pessoas durante meia hora em frente ao Palácio Alvorada, em Brasília. Canceladas devido à pandemia do novo coronavírus, as comemorações oficiais do Dia da Independência provocaram uma aglomeração de centenas de apoiantes de Zair Bolsonaro em frente ao Palácio da Alvorada. Apesar de o tradicional desfile ter sido cancelado este ano por causa da pandemia, a Presidência da República decidiu fazer uma cerimônia de Zair de Bandeira em frente ao Alvorada. O evento foi aberto à população e centenas de apoiantes compareceram ao local. Ao seguir ao evento, o presidente estava sem máscara, cercado de crianças. Ainda sem máscara, cumprimentou vários dos seus apoiantes que se juntaram para o cumprimentar. O líder comunista de Portugal disse que não vale a pena sentencer que o PCP não conta. Zerónimo de Sousa sublinhou, pelo contrário, que o partido conta decisivamente para defender os interesses dos portugueses. As políticas que se avançam ou estão em curso não dão resposta aos problemas do presente nem aos problemas do futuro do país. Vimos isto no chamado Programa de Estabilização Económica e Social e na proposta do Governo de Orçamento Suplementar que o suportava, onde se revelou, sobretudo, por uma clara opção pelo favorecimento dos interesses do capital para quem se canalizam milhões e milhões de euros. Vemos isto agora também quando o Governo apresenta a primeira versão do programa que chama de resiliência e recuperação com as suas opções para o futuro. A dimensão dos problemas exige outra resposta. O PCP está à altura das suas responsabilidades, do seu papel e dos seus compromissos com os interesses dos trabalhadores e do povo. Não vale a pena uns virem agitar as ameaças de crise política. O que se impõe é aproveitar todos os instrumentos para não permitir que os trabalhadores e o povo vejam a sua vida mergulhada numa crise diária. Como não vale a pena apressarem-se outros, a sentenciar que o PCP não conta, que estaria de fora das soluções que o país precisa, se há prova que o PCP já fez e que conta, conta muito e decisivamente como nenhum outro para assegurar avanços nos interesses de classe e das camadas populares. Soluções com o PCP para medidas fiscais que combatam a injustiça fiscal, aliviam rendimentos mais baixos e intermédios e taxam indevidamente os grandes lucros, fortunas e património de elevado valor. Soluções como o PCP para ampliar a proteção social, reforçar a proteção no desemprego, da doença, melhorar o abono de família, manter e ampliar o ritmo de aumento das pensões e das reformas e simultaneamente assegurar a diversificação das fontes de financiamento da segurança social. Soluções com o PCP para prosseguir com a criação de uma rede pública de creches e lançar uma rede pública de lares, aproveitando designadamente os fundos anunciados para Portugal. Soluções com o PCP para inscrever o lançamento de um programa de construção de habitação do Estado e de progredir no plano do preço dos transportes, consagrando o regime de apoio tarifário e o reforço da sua oferta. Soluções com o PCP para recuperar o controle público das empresas estratégicas, a começar pelos CTTs, o novo banco e a TAP indispensáveis ao desenvolvimento soberano do país. Não há solução para os problemas nacionais, nem resposta aos interesses dos trabalhadores e do povo com as opções do governo do PS, nem com os projetos reacionários, que PSD, CDS e os partidos seus sucedênios iniciativa liberal e chega, aqui é preciso dar combate. O presidente do CDS e PP de Portugal anunciou que o partido integrará no Parlamento um projeto de lei para que a disciplina de cidadania e desenvolvimento passe a ser facultativa. O artigo 43, número 2, da Constituição da República Portuguesa consagra que o Estado não deve programar a educação e a cultura segundo diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. Portanto, a oferta de uma disciplina de cidadania na escola pública deve estar sempre enquadrada nesta aliança entre a escola e a família e deve sempre respeitar as convicções filosóficas, políticas, morais, éticas de cada pai. É, portanto, necessário hoje garantir em Portugal que esta disciplina seja uma ajuda na formação cívica dos filhos e não uma imposição oficial de uma ideologia de cidadania por parte do Estado. É nesse sentido que o CDS reclama há muito tempo que deve ser feita uma revisão global dos conteúdos desta disciplina de modo a que eles possam ser consensualizados com os pais e com as associações de pais com base em factos e critérios científicos e não em linhas doutrinárias. Como tal não foi possível até aqui, o CDS insiste para que seja feito e também no respeito pela pluralidade da sociedade, pelas convicções de cada família e valorizando o papel da escola pública no desenvolvimento das crianças e dos jovens constantemente em harmonia com a vontade e com o papel de educação dos pais na vida dos seus filhos, o CDS proporá no Parlamento que a disciplina de educação cívica e desenvolvimento seja de oferta facultativa e que seja exercida segundo a opção dos pais, em liberdade, assegurando assim o papel da escola pública na formação dos jovens, das crianças, mas também e sobretudo a liberdade educativa das famílias. Como diria Francisco Lucas Pires, o ex-presidente do CDS, não é o homem que tem de se estadualizar, é o Estado que tem de se humanizar. Nós, CDS, sempre acreditamos nas liberdades de aprender e de ensinar e eles são o núcleo central e a primeira unidade das nossas políticas de educação. A escola tem o propósito de ensinar a pensar, não tem o desígnio de padronizar e estandartizar o pensamento. O presidente do CDS, PP de Portugal, disse compreender a agitação à esquerda que procura um candidato presidencial. Salientou, contudo, que a direita tem um presidente. Eu percebo esta agitação à esquerda à procura de um candidato, porque o que é verdade é que a direita, é verdade que não tem um candidato, mas tem um presidente. Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito com o apoio do CDS e do PSD. Portanto, na parte que nos cabe, enquanto Partido Democrático, aguardamos, como bem sabemos, pela declaração individual de candidatura por parte do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, se tiver essa intenção, e só depois dela ser manifestada e tornada pública, é que reuniremos os órgãos próprios do Partido e deliberaremos no sentido de apoiar ou não a candidatura do PSD Marcelo Rebelo de Sousa. Como eu lhe disse, os timings para uma declaração de candidatura não são definidos pelos partidos, mas pelos candidatos. E como a direita tem o presidente, aguardará para que ele mesmo tome a decisão sobre a sua recandidatura para depois reunir os órgãos próprios do Partido e deliberar no sentido de apoiar essa mesma candidatura. O secretário-geral do PCP de Portugal remeteu o diálogo do seu partido com o governo sobre o orçamento do Estado para 2021 para o Parlamento. Afirmou ainda não ter qualquer encontro azendado com o primeiro-ministro. Mais do que declarar que não deve ir nem mais um testão, ou um cêntimo, se quisermos, para o novo banco, nós consideramos que isso é importante, assumir isso. Mas é preciso também ir desenterrar os milhões e milhões de euros que foram, digamos, que desapareceram no novo banco. E por muitas voltas que dermos, só há uma solução estrutural e que dê segurança que é, de facto, a necessidade de passar para a esfera pública, do novo banco, passar para a esfera pública como solução para não termos estes problemas que hoje temos. Façamos as comissões de inquérito, não se dê nem mais um cêntimo, estamos de acordo, mas e o resto? O que ficou para trás? Portanto, creio que é de interesse público essa reparação e, particularmente, a ideia de este novo banco passar para a esfera pública. Existe, naturalmente, funcionamento institucional, portanto, relação institucional, portanto, particularmente em sede da Assembleia da República, obviamente não existe nenhuma proposta de orçamento de Estado, portanto... Mas falta só um mês para a entrega, não é? Sim, mas... Havaremos, com certeza, de encontrar formas de relacionamento normal e natural que tem sempre existido na Assembleia da República. O secretário-geral do PCP de Portugal considerou um direito a candidatura às presidenciais da ex-eurodeputada socialista Ana Gomes. Afirmou também que os comunistas vão apresentar o seu candidato a 12 de setembro. Nós fazemos o registro. Alguém que quer exercer um direito constitucional, que diz assim, muito bem. A nossa preocupação principal, não digo única, mas quase, é, digamos, o papel que a nossa candidatura, que dentro em breve vai ser anunciada, do que é que vai propor, portanto, aos portugueses afirmar essa candidatura, particularmente na defesa dos direitos dos trabalhadores, na defesa de camadas e classes que estão profundamente atingidas por esta situação epidémica. De valorização dos serviços públicos, particularmente na saúde e na segurança social. De afirmarmos um Portugal soberano, onde o nosso povo possa decidir livremente. de respeito pela Constituição, não basta jurar, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Creio que é fundamental. Um problema que tem existido desde a sua aprovação, desde 1976, é, mais do que o juramento, é a necessidade da sua efetivação. Em muitas matérias, matérias de fundo, que nos levaram à situação que vivemos hoje, foi por falta de efetivação desses comandos concessionais que estão consagrados na Constituição da República Portuguesa. Vamos bater-nos para que essa Constituição seja efetivada. Eu, candidato? Bom, costumam-se dizer que não há duas sem três, mas já fiz duas. Já participei nessas batalhas. Bom, não posso dizer, não posso dar nenhuma informação apressada, mas, com certeza, teremos outro candidato, outra candidata, que vai ser anunciado. Portanto, talvez dia 12, aí, mais coisa, menos coisa, vamos apresentar a nossa candidatura. Em Portugal, o Conselho de Torre de Moncorvo está apostado em atrair visitantes. A iniciativa visa criar uma rota de 16 miradores espalhados por todo o território. O turismo de desconfinamento também passa por uma rota de 16 miradores situados em pontos estratégicos e de rara beleza no Conselho de Torre de Moncorvo. No horizonte, os tons do Val da Vilariça ou o serpentear dos rios Douro e Sabor adoçam a visão. A quem por ali passa? Já vinha aqui antes do Boloice. Porque esta paz, esta tranquilidade é única e para quem vem da cidade precisa mesmo de recuperar as forças aqui. O Val da Vilariça vem acrescentar um bocadinho uma certa brincadeira e umas fotos, conforme se pode ver, assim, muito bonitas. O fundo é aquele friozinho na barriga que nós sentimos quando estamos a Boloicear, é aquele friozinho na barriga de sermos tão pequeninos numa paisagem tão grande. Os visitantes chegam de todo o lado, as redes sociais fazem o chamariz. E em conjunto pensámos então aqui esta estrutura simples, existia já o espaço, a requalificámos, fizemos a limpeza, obviamente, de todo o espaço e pensámos então num Boloice que fosse diferente daquilo que já existe. Pensámos então, agora não existe esta árvore, vamos colocar aqui um simples Boloice para podermos admirar esta paisagem que é magnífica, sem dúvida, e tem sido então, desde o dia que colocámos, que acho que Salveiro foi no dia 7 de Agosto, desde esse dia colocámos depois também as placas indicativas, desde a aldeia até aqui, têm sido pessoas a chegar, carros sempre a passar, porque fizemos propósito para o percurso passar pelo meio da aldeia, e mesmo as pessoas dizem todos os dias, olha, isto tem sido uma procissão aqui ó para cima, é todos os dias carros a passar, pessoas que vão a pé, e têm sido efetivamente visitantes e visitantes todos os dias, até mesmo durante a semana. O Boloice, colocado recentemente nas margens do Rio Sabor, é um dos pontos de eleição dos visitantes para uma sessão fotográfica. As famílias tentam procurar um bocado um espaço mais aberto, mais ao ar livre, tanto com as crianças como com os idosos, podem estar à vontade, podem fazer um piquenique, podem observar paisagens fantásticas como esta, como este espelho de água que temos aqui, e acho que faz parte desse confinamento. Agora a ideia é integrar estes 16 miradouros numa rota mais ampla, que abrange o território do Douro Superior, no interior de Portugal. Foram as informações dadas nesta edição? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho